A literatura espírita é tão rica, são inúmeras as obras que nos esclarecem, instruem e nos consolam. Particularmente, destaco duas delas que são aquelas que têm uma identificação maior. Paulo e Estevam, belíssimo romance do nosso querido Chico, Emmanuel, nos mostrando o trabalho dos primeiros cristãos, da vida desse extraordinário homem. Saulo Paulo de Tarso. Ave Cristo, uma outra obra também extraordinária, que narra o cristianismo primitivo, as experiências dos primeiros cristãos, a luta, as perseguições. E justamente, extraindo das páginas de Ave Cristo, trouxe para as nossas reflexões iniciais uma passagem ocorrida com um escravo. No ano de 235, aquela época aumentava, intensificava a perseguição aos cristãos. E aqueles que estavam no poder, eles estabeleceram que deveriam acentuar ainda mais, para extirpar da sociedade, aqueles que insistissem em manter-se fiel a Jesus. começaram com as inúmeras ações, tantas criaturas levadas aos circos, às arenas, às feras, e estas, muitas vezes, entoavam hinos aos céus, entregando a vida. Isso deixava aqueles homens do poder ainda um tanto mais intrigados. Mas como? Eles, na verdade, são condenados e ainda cantam, são resignados à dor, à morte terrível, trágica, violenta. Passaram e estabeleceram que deveriam dar exemplos, começando a eliminar, no círculo de ação de cada um, aquelas criaturas que insistissem abraçando o cristianismo. E aí, então, nós conhecemos a história de um escravo chamado Rufo. Rufo conta que ele era uma referência como homem, como ser, uma criatura muito especial. Na verdade, ele fazia parte daquela família. Mesmo na condição de escravo, a sua postura era de nobreza. Porque ele foi criado numa família que, na verdade, o educou com amor. Apesar do poder, do mando, eles sempre o trataram de forma humana. E ele correspondeu. Uma criatura muito culta. E a recíproca, na verdade, também foi positiva. Porque eles confiavam tanto neste homem que os próprios filhos eram entregues à educação por este escravo. A sua postura moral, a idoneidade, os seus gestos nobres. E um grande colaborador daquela família. Então, se sugeriu. Vamos dar um exemplo a esses cristãos. Como ele é muito respeitado. Vamos trazê-lo à praça pública. E vamos intimá-lo. Ou ele renuncia o Cristo. Ou ele conhecerá a morte. E eles estabeleceram uma festa. Porque aquilo, na verdade, eles entendiam como uma festa. As pessoas eram trazidas à praça, por exemplo. E ali eles questionavam. Estabeleceram, em relação ao Rufo. Se renunciasse, abjurasse, o Cristo continuaria vivo. Retornaria para o seu lar com os seus familiares. A esposa e duas filhas. De quatro e oito anos, aproximadamente. Caso contrário, ele seria morto, amarrado à cauda de um animal, que sairia em disparada. E ele, arrastado, conheceria a morte. E mais do que isso, a família seria vendida e iria para uma outra região. Comprada por uma outra pessoa. Por um outro senhor. Ele estava ciente do seu testemunho. E todos ali presentes. Aquela festa no entendimento daquela sociedade. E ele se coloca como um verdadeiro cristão. Ele se emociona, é bem verdade. Porque ele avista a criança, a mais novinha, a filha, a esposa. Por quem ele nutria um carinho, um amor tão grande. Era a alma da sua alma. As duas filhas olhando. E aquele homem com o chicote. Era um momento de indagá-lo. Rufo, escravo, renuncias o Cristo. E naquele momento, ele procura argumentar. Olhando para o seu senhor. Mas senhor, eu dediquei a minha vida toda. Na verdade, vocês desconhecem quem é Jesus. E essa decisão é tão difícil. E ele escuta. Papai, papai, papaizinho. E aquela criança é retida pelos seguranças, pelos guardas que ali estavam. Impedindo que ela viesse até ele. Ele olha aquela cena, segura as lágrimas, se recompõe emocionalmente e prossegue. Falando de Jesus, para aqueles homens que não conheciam Jesus. Essa mensagem libertadora, renovadora. Cala-te. Mais nenhuma palavra. Nós queremos ouvir a sua decisão. Você renuncia o Cristo. E seguirá com a família. Ou mais nenhuma palavra. Ele ainda insiste. Mostrando quem era Jesus. Que na verdade eles estavam equivocados. Com relação a vida. Com relação aos valores em vão. Mas nem uma palavra. E naquele momento a outra criança vem disparada. Consegue romper aquele círculo que protegia e se lança aos seus braços. A emoção toma conta. A emoção toma conta. A esposa, as lágrimas rolam na sua face. E ele olhando, transmitia a mensagem que a esposa entendia. Fidelidade a Jesus. Amém. Naquele momento. Naquele momento, antes de ser amarrado a cauda de um animal. Aquele comprador. Aquele comprador. Aquele comprador. Se aproxima dele. Agacha-se. E diz no seu ouvido. Amigo. Descanse em paz. A sua família. Doravante. Terá um lar. Cristão. Naquele momento. Aquelas dificuldades. Aquela tensão. Aquele sofrimento. Pela primeira vez. As lágrimas caem na sua face. Mas a sua face expressava um sorriso. Ele agradece. Silenciosamente. A família é levada. O animal sai em disparada. E Rufo. O escravo cristão. Cessa. A vitalidade do corpo. E ele se liberta. Transferindo. Para a verdadeira vida. Continuando. A sua tarefa. Abraçando Jesus. Os seus ensinamentos. A sua doutrina. Numa outra. Dimensão da vida. Essa passagem. Narrada. Obviamente. Ao sabor das minhas emoções. E totalmente. Enriquecida. Nas palavras de Emmanuel. Inserida. Na obra. Ave Cristo. É um convite. As nossas reflexões. Nós. Também conhecemos o Cristo. Há dois mil anos. Quantas existências. Já tivemos. Ao longo de tantas reencarnações. Em que nos deparamos. Com a mensagem. De Jesus. Já estivemos envolvidos. Nos círculos religiosos. E o que fizemos nós. Com o conhecimento da mensagem libertadora do Cristo. Em relação ao nosso espírito imortal. Digo com muita tranquilidade. Que conhecendo o Cristo. Ao longo desse tempo. E me conhecendo um pouco. Um pouco. Quem eu sou. Eu noto de forma muito clara. Nítida. Que tantas vezes. Sem espírito nenhum me falar. Apenas observando. Apenas observando. Quem eu sou. O que eu cultivo. As minhas tendências. As minhas imperfeições. As minhas virtudes. Noto quão distante ainda estou. De um verdadeiro cristão. De um rufo. Por exemplo. E quando pensamos sobre isso. Ficamos imaginando. Como se assistíssemos um filme. De existências anteriores. O que é que já aprontei. Ao longo de tanto tempo. Quantos equívocos. Quantas vezes neguei o Cristo. Quantas vezes vendi o Cristo. E se no início. Ano 235. As perseguições. Cada vez mais aumentando. Nós registramos. A figura de rufo. E outros tantos mártires. Do cristianismo. E aquela época. Se fazia necessário. Morrer. Por fidelidade a Jesus. E dois mil anos depois. Nós registramos. Que nós não precisamos mais morrer. Sendo fiel a Jesus. Mas o convite. É para que possamos. Viver. Nos dias de hoje. Sendo fiel ao Cristo. Vivenciando. Os seus ensinamentos. Sabemos que não é fácil. Justamente porque o convite de Jesus. Vai ao encontro da nossa renovação. A mansuetude. A paz. Fazer o bem. Caminhar um tanto mais. Exercitar o perdão. A tolerância. Postura. Que deveria ser. Do verdadeiro cristão. E vez ou outra. Nós ainda. Esbarramos em dificuldades. Para vivenciar. Estas virtudes. Este procedimento de vida. Notamos uma sociedade. E nos incluímos. Obviamente. Uma sociedade. Que tantas vezes. Invertem os valores. Se valoriza. Tanto. Coisas. Que são tão passageiras. Pequenas. Insignificantes. E muitas vezes. Negligenciamos. Aquilo que diz respeito. A nossa alma. Os valores. Que levaremos conosco. Na condição. De espíritos imortais. Uma sociedade. Em que muitas vezes. Se questiona. A ética. Mas será que nós temos. Um exemplo maior. De ética. Do que o evangelho. De Jesus. A vida do Cristo. A postura. Do mestre. Os elementos. Da ética. Vivenciados. Por ele. Tantas vezes. O convite. Para renovar. Uma sociedade. Para mudar. Este mundo. Que nós estamos vivendo. E muitos. Pintam. Com cores. Tão escuras. Que se não pararmos. Para refletir. Muitas vezes. Nós entramos. Nesta onda. Do pessimismo. Do terrorismo. Quando na verdade. A mensagem espírita. É uma mensagem. Da esperança. Mas diferentemente. De muitas doutrinas. Que aguardam. A renovação. De cima. Para baixo. Na verdade. Nós aprendemos. Que essa renovação. Ela pode ocorrer. A começar. De dentro. De cada um de nós. Para fora. Com os elementos éticos. Tantas vezes. Escutamos. Quando não. Criticamos. Companheiros. Que ocupam. Determinadas. Posições. Os seus equívocos. Os seus erros. E nós. Em escala menor. Muitas vezes. Fazemos a mesma coisa. Criticamos. O governo. Obviamente. Que assistimos. Tudo que presenciamos. E ficamos. Decepcionado. Com tudo isso. Perplexo. Percebendo. Aonde pode chegar. Criaturas. Que tem o poder. Independente. De partido. Que tem o poder. Para fazer o bem. Para semear o progresso. Muitas vezes. Semeando. A corrupção. Em todas as escalas. E nós. Ficamos abismados. Perplexos. Como disse há pouco. Espantados. Com tudo isso. E nem sempre pensamos. Que no nosso convívio. No dia a dia. Na nossa área de ação. Também é muito comum. Criaturas. Que estão conosco. Viajando. Lado a lado. Nessa mesma jornada. Muitas vezes. Também. Sendo corruptores. Muitas vezes. Querendo. Subornar aqui. Ali. Quando. Infringe uma lei. E procura. Oferecer recursos. Para driblar. A penalidade. Quando. Quando. Simplesmente. Em ocasiões. Do dia a dia. Nós. Desrespeitamos. Uma lei de trânsito. Estamos. Contribuindo. Também. Para estas. Violências. Maiores. Que a gente. Registra. Na nossa sociedade. Quando. Faltamos. Com a verdade. Quando. Não somos. Fieis. As causas. Que abraçamos. São violências. Que são geradas. Quando. Caluniamos. Quando. Ofendemos. Quando. Mentimos. Como. Disse. Muitas vezes. Forjando. Ou. Buscando. Um. Comprovante. Um. Atestado. Médico. Para. Justificar. A falta. De um. Filho. Quando. Na verdade. Ele. Não. Estava. Doente. Quando. Buscamos. Um. Recibo. E. Compramos. Esse. Recibo. Para. Se juntar. A nossa. Declaração. De. Imposto. De. Renda. Nós. No. Nosso. Círculo. De. Ação. Muitas. Vezes. Registramos. Aquilo. Que. Condenamos. Em. Outros. Escalões. E. A mensagem. Da. Doutrina. Espírita. É. Muito. Para. Nós. Nós. Podemos. Mudar. Este. Mundo. Mas. Se faz. Necessário. Mudar. A. Nós. Mesmos. Talvez. Já. Tenha. Até. Contado. Aqui. Me. Perdoe. Abilinho. Os. Amigos. Mas. Vale. No. Contexto. Aquele. Repórter. Que. Tinha. Que. Redigir. Uma. Matéria. Justamente. Tratando. Sobre. A. Mudança. Do. Mundo. Um. Mundo. Melhor. E. Ele. 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 Leva. A. Tarefa. Para. E. Não. Inspiração. A. Época. De. Datilografar. Coloca. Uma. Lauda. Datilografa. E. As. Ideias. Fluem. Era. Um. Momento. De. Família. Ele. Tinha. Que. Brincar. Com. O. Filho. E. Na. Verdade. Ele. Não. Tinha. As. Ideias. Para. Pede. Para. Filho. Aguardar. Pouco. Mais. Mais. Um. Instante. Filho. E. Cada vez. Que. Menino. Vinha. Papai. Já. Deu. O. Horário. Ele. Era. Interrompido. E. Aquela. Idéia. Estava. Sendo. Buscada. Captada. Ela. Fugia. E. Ele. Então. Teve. Uma. Brilhante. Ideia. Vem. Cá. Filhão. Você sabe que a noite o horário é seu e eu quero te curtir. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho que terminar essa tarefa do meu trabalho. Nós vamos fazer uma brincadeira de quebra-cabeça. Estamos combinados? Você gosta e eu também. Ótimo, papai. E ele pega um mapa munde e pica aquele mapa e leva na sala e fala, agora você vai fazer o seguinte, você vai montar isso, a hora que você montar você chama o papai, tudo bem? Ô papai, que ótimo, eu gosto de brincar. Eu gosto de montar, mas esse é bem difícil e diferente, mas você vai conseguir. E ele retorna. Mas para a sua surpresa e espanto, o moleque depois de dez minutos ele volta, papai, 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 eu consegui, eu consegui. O pai não acredita. Meu Deus do céu, o que aconteceu com esse moleque? Mas meu filho, me leva para ver o que é. O que você fez? Você é um prodígio, meu filho. Me mostre, me explique como é que você conseguiu montar esse quebra-cabeça. Enorme, difícil. Foi simples, papai. No começo eu apanhei ali. Mas eu percebi, quando o senhor estava cortando em pedaços, que do lado de trás tinha a figura de um homem. O que eu fiz? Eu fui montando este homem e, na verdade, depois eu virei. Depois de ter colado este homem, a figura dele, e eu tinha conseguido montar. Encheu o menino de beijo, rolou no tapete. Me dá dois minutos, filho. Melhor do que isso. A noite é sua. E ele curte o garoto até o menino ir deitar. Depois ele vai para a máquina de escrever e ali, então, ele consegue a ideia que ele precisava para consertar o problema do mundo, se fazia necessário, se faz necessário, reformar o homem, o indivíduo. Mas Rufo, não apenas na experiência do ano de 235, ele colabora com o Cristo. Passam-se diversas existências, inúmeras reencarnações. E nós temos notícia que, da mesma forma que Jesus convoca, como o convocou, no cristianismo nascente, por ser uma criatura de fibra, de caráter, humoral, dedicado, fiel, sente a espiritualidade maior, que se faz necessário para que a mensagem do Cristo pudesse ser novamente revivida pela humanidade, convocá-lo, juntamente com outros espíritos da mesma grandeza, para que pudesse contribuir novamente para divulgar agora uma nova mensagem, a mensagem espírita. E no ano de 1880, final século XIX, nós encontramos, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, um espírito de alta hierarquia, recebendo a missão de contribuir para que em terras brasileiras pudesse se consolidar a mensagem agora da nossa querida doutrina espírita. E ele aceita essa missão, nessa equipe que auxilia o Espírito da Verdade, missionários, e ele reencarna. família espírita, Tio Mariano, ele tem as informações, até que é oferecido a ele o livro Depois da Morte, do nosso querido Léon Denis, e ali ele passa a ler aquela obra, e tudo aquilo que ali está, parece que é muito familiar para ele, sem ele nunca ter lido nada a respeito de espírito e mortalidade da alma, reencarnação, como lidar com a morte, ele na verdade estava relembrando todos esses princípios, que eram princípios que estavam gravados na sua alma. Eurípides, Eurípides Barçanufo, esse apóstolo da mediunidade, esse apóstolo da caridade, dedica uma vida, uma vida curta, 38 anos apenas, e que ele dedicou uma pequena parte da sua vida a abraçar a doutrina, de contribuir que ela se consolidasse, foi um gigante, foi um homem que não mediu esforço, para divulgar essa doutrina que nós abraçamos, por isso, quando hoje chegamos a casa espírita, como estamos na noite, e estamos confortavelmente reunidos, analisando, refletindo os princípios da doutrina espírita, nós devemos isso, a espíritos com uma grandiosidade de Eurípides Barçanufo, um Bezerra de Menezes, e tantas outras almas, que se debruçaram, para a divulgação do Evangelho do Cristo, para que os princípios espíritas, cada vez mais, pudessem ressoar na acústica da nossa alma, mostrando com claridade a nós, que é possível, a nossa principal missão, renovar a nós mesmos, e eles deram o exemplo, nesse sentido, de transformação, de fidelidade à causa que abraçaram, nós abraçamos o Espiritismo, a mesma doutrina de um Eurípides, de um Bezerra de Menezes, de um Chico Xavier, e o que estamos fazendo, com essa doutrina abençoada, será que nos serve, para o intelecto, será que está muito claro para nós, que nós não morremos, que a vida prossegue, que é possível conversarmos pela mediunidade, com aqueles que amamos e que partiram, eles vão reencarnar, como nós aqui estamos, não temos dúvida nenhuma, da existência de Deus, e quando conhecemos estes princípios, o que estes princípios, tem contribuído, para nos tornar uma criatura melhor, a começar, uma criatura melhor, melhor, na convivência, com os nossos familiares, será que, da mesma forma que Rufo, nós, no nosso dia a dia, estamos sendo fiéis a Jesus, quando educamos os nossos filhos, pelos princípios cristãos, e não pelos princípios do mundo? Muitas vezes, na lei do Gerson, querendo levar vantagens, educando as criaturas que convivem conosco, apresentando o Cristo, e vivenciando, mesmo com as nossas limitações, mas sem sermos hipócritas, a nossa vivência, as nossas limitações, os nossos defeitos, mas mostrando, os nossos esforços, para poder nos melhorar, exercitando, meu filho, venha cá, me perdoe, eu fui um pouco agressivo com você, eu te ofendi, eu fui indelicado com você, perdoe, perdoe o papai, chamamos a atenção, repreendemos, damos a punição, mas, em momento algum, que nos falte, o amor. Quando, nos dirigimos, a determinada criatura, e dizemos assim, me perdoe, eu, na verdade, pisei na bola contigo, me perdoe. Muitas vezes, o nosso orgulho é tão grande, que nós não nos permitimos agir assim. Outras vezes, o Cristo não nos pede, que possamos morrer por Ele, mas, Ele pede a cada um de nós, que possamos implantar, no nosso lar, com as criaturas que convivemos, um reino de paz. Não podendo mudar o mundo, o país, aonde nós estamos, nós podemos contribuir com a paz no nosso lar. E essa paz, muitas vezes, tem o nome de tolerância. Ah, mas, se eu fosse agir como o homem do mundo, eu revidaria. Mas o cristão, não. E nós temos que exercitar em nós, o silêncio. O não revidar. O não discutir. Não é fácil. Ainda mais com as pessoas que nós temos liberdade. Porque, normalmente, com quem temos liberdade, que nos conhece na essência, é que nós somos menos tolerantes. Quando, na verdade, o exercício é o contrário. A nossa missão principal é mudar a nós mesmos. Logo em seguida, contribuir para viver melhor com aqueles que são os próximos ou o próximo mais próximo do nosso coração. Eurípides, certa feita, narra o espírito Hilário Silva. Na obra A Vida Escreve, diz Hilário Silva, que Eurípides, em determinado momento, numa noite, teve uma visão. em desdobramento, ele se vê distanciando do corpo. O corpo permanece no leito. E ele se distancia fazendo uma viagem por regiões da espiritualidade. Ele pouco entende, mas ele fica, de certa forma, surpreso com aquele momento tão especial que tocava o seu coração. Era uma vibração diferente. E ele passa por regiões maravilhosas da espiritualidade. Colorido de plantas que ele nunca tinha visto. A beleza de lagos e regiões em que ele se encantava. E até que, com muita emoção, ele percebe um lago enorme e a figura de um homem com uma luz tão intensa. E o convite para se aproximar. Registra intuitivamente. E à medida que ele se aproxima, olhando aquela água, tranquila, o homem cabisbaixo, como se estivesse escrevendo alguma coisa no chão, na areia, ele se aproxima e ele se emociona. Ele vai às lágrimas porque ele percebe, reconhece, identifica que ele está diante do Cristo. Ele está diante de Jesus. Esse encontro no mundo espiritual. E ele tem consciência disso. A emoção toma conta, as lágrimas e se aproxima um tanto mais. Ele não entendia o porquê daquele encontro, mas a emoção tão forte, para sua surpresa ainda maior. Ele nota chegando próximo de Jesus que o Cristo chorava. Mas porquê? Porquê o Cristo chora? e ele então com muito jeito se recompondo diante de Jesus sem ter a ousadia de se dirigir a ele. Mas diante das lágrimas ele rompe e diz Senhor por que choras? Permanece o silêncio. Senhor por que choras Senhor? E naquele momento diante do silêncio como resposta ele então toma a iniciativa e pergunta choras pelos homens do mundo Senhor que muitas vezes agem com violência desrespeitando desrespeitando o direito dos outros infringindo leis matando caluniando Senhor choras por causa desses homens violentos que nós nos deparamos na terra Senhor naquele momento o Cristo dirige o olhar a Eurípides lendo a sua alma a emoção é tão forte imaginemos a cena caros amigos um olhar de Jesus ao encontro do nosso olhar a vibração a emoção e ele diz olhando para Eurípides não meu filho eu não choro pelos homens do mundo que se equivocam que geram a violência porque estes merecem a nossa compaixão choro sim meu filho por aqueles que se dizem cristãos que conhecem o meu evangelho mas que não o pratica naquele momento conta Hilário Silva em frações de segundo Eurípides retorna desperta no corpo físico e a partir dali Rufo agora reencarnado em sacramento final século XIX num contexto como Eurípides Barçanufo dali para frente não mais se permitiu nem mesmo descansar o trabalho a dedicação fundou o colégio Allan Kardec um colégio espírita para divulgar a doutrina para contribuir para uma sociedade melhor para mostrar os princípios e os valores para uma sociedade trabalhou como um verdadeiro cristão médium de cura quantos fenômenos maravilhosos são narrados mas acima dos fenômenos o caráter o verdadeiro cristão a dedicação de homem de bem daí caros amigos a mensagem que trago para as nossas reflexões e quando falo a vocês eu falo primeiramente a mim para que possamos juntos refletir sobre a doutrina que abraçamos com a doutrina que conhecemos há dois mil anos pelo espiritismo podemos reviver o cristianismo nos tornando criaturas melhores que Jesus nos conforte nos ampare hoje e sempre que assim seja